Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo bom? Eu sou Tiago Nunes, eu estou chegando aqui para a gente começar a brincar e falar sobre argumentação lógica. Argumentos. O que vem a ser argumentos? Ora, tudo que se fala é verdade. Caso você não concorde, quem tem que provar é você. Então, nos argumentos, nós temos as nossas premissas e conclusões. Beleza? Onde essas premissas receberão o valor verdade. E a conclusão, nós vamos testar a veracidade dessas premissas. Beleza? Então é dessa maneira. Ah, Th, mas eu peguei um problema onde me falava que tinha uma premissa que era falsa. Então não tem problema, tá? Se o problema falou para você, se a questão te disse que tal premissa é falsa, é nela que você tem que ir. Coloca o falso lá e parte, né? Porque quando a gente trata de argumentação lógica, nós temos alguns princípios. E vamos ver agora. Vamos lá. Eu vou deixar sem estar na tela toda. Porque senão eu vou acabar ficando em cima, né? Então deixa eu tirar aqui. Pronto. Eu vou vir para cá. Fica melhor, tá? Um argumento é qualquer grupo de proposições tal que se afirme se uma delas é derivada das outras, as quais são consideradas provas evidentes de verdade de primeira. Premissas e conclusões. A conclusão de um argumento é a proposição encontrada ao final das análises, das premissas, que são as proposições iniciais. Então preste atenção. Quando a gente fala de argumentação, eu posso ter a argumentação por método de diagrama lógico, como também posso ter a argumentação por método de tabuada lógica. Daí você encontra quando você tem conectivos. Vamos perceber essa aqui. Exemplo. Premissa 1. Todo padre é homem. Premissa 2. José é padre. Conclusão. José é homem. Vamos ver. Vamos ver aqui. Sempre quando eu tiver a totalidade, o que está mais distante é o diagrama maior. E quem está mais próximo é o diagrama menor, que está dentro. Então eu tenho isso aqui. Homem. E aqui dentro eu tenho o padre. Todo padre é homem. Então aqui eu consigo. Olha aqui. Todo padre é homem. O padre está dentro do conjunto do homem. Beleza? Premissa 2. José é padre. Então aqui dentro tem José. Porque José é padre. Então se José é padre e todo padre é homem, eu posso concluir corretamente que o José é homem. Porque o José está dentro do grupo dos homens. Perfeito? Está claro isso? Beleza. Vamos seguir. Vamos para mais um exemplo. Nenhum boi bebe vinho. Então eu vou colocar aqui. O diagrama do boi. E aqui o diagrama do vinho. Porque aí eu estou falando. Nenhum boi bebe vinho. Então os diagramas têm que ser de juntos. Têm que ser separados. Aí aqui eu venho falando. Russo é um boi. Então russo está aqui dentro. Russo está aqui dentro. Então qual é a minha conclusão? Russo não bebe vinho. Ora, está correto também. É um argumento válido. Porque se nenhum boi bebe vinho e o russo é um boi, então o russo também não bebe vinho. Então a minha conclusão atinge um argumento válido. Beleza? Então a gente fez aí por um método de diagramas para a gente poder identificar certamente e com mais clareza o que está acontecendo nas nossas premissas. Verdade e validade. Quando estamos falando de lógica de argumentação, não importa muito se as proposições são verdadeiras ou não. Considere o argumento a seguir. Então olha, toda planta tem asas. Então asas está mais distante do meu todo. Então asas tem que ser o meu diagrama maior. Então aqui, asas. E quem está mais próximo do meu todo? A planta. Então aqui, ó. Aqui dentro eu tenho a planta. O que fala a premissa 2? A laranjeira é uma planta. Então aqui, ó. Laranjeira é uma planta. Se toda planta tem asas e a laranjeira é uma planta, eu tenho uma conclusão que a laranjeira tem asas. Certo? Porque olha só. Toda planta tem asas. E a laranjeira é uma planta, então logo a laranjeira tem asas. O argumento é válido. Mesmo que as proposições que o integram sejam falsas. É claro, né? Que a planta não tem asa, nem a laranjeira tem asa. Mas isso é o que importa na argumentação. Eu só quero que você chegue a uma conclusão válida ou não. Tá bom? Argumento dedutivo. O que é uma dedução? Muitas das vezes a gente fala assim. Ah, como que você sabe isso? Ah, eu deduzi. Você está fazendo o argumento dedutivo. O que é um argumento dedutivo? Ocorre quando sai do geral para o particular. O que é o geral? Quando a gente engloba todo, nenhum. Isso é geral. A gente costuma falar assim. Olha, todo homem não presta. Que é até o caso errado. Eu sou homem e presto. Todo homem não presta. Aí vira alguém e fala assim. Olha, você não pode generalizar. Então, o que ele está generalizando? O todo. Então, quando eu parto de um todo, de uma maneira geral, para falar de um particular, eu estou indo no dedutivo. Então, olha só. Todo padre é homem. Então, eu estou falando que todos os padres são homens. Eu estou saindo de um geral e estou indo para o particular. Eu falo que uma pessoa é padre. José é padre. Então, eu estou partindo para o particular. E com isso, eu adoto uma conclusão que José é homem. Beleza? Então, eu saí de um geral, que é o todo, e fui para um particular, que era o José. E adotei uma conclusão. Então, sempre que você sair de um geral para o particular, você está num argumento dedutivo. Em uma dedução. Show? E o argumento indutivo? Ah, eu tenho muita indução. Você fala assim. Ah, eu tenho muita indução. A indução é o contrário da dedução. É quando a gente passa do particular para o geral. Então, você vai sair de um particular e ir para uma geral. Preste atenção. Premissa 1. Os padres do hemisfério norte são homens. É geral, né? Eu estou falando do hemisfério norte. Todos os padres do hemisfério norte. Premissa 2. Os padres do hemisfério sul são homens. Outro, outra vez, eu estou encontrando um geral. Todos do hemisfério sul. Então, ali, na premissa 1 e na premissa 2, desculpa, na premissa 1 e na premissa 2, eu estou tratando de uma maneira particular. Eu estou falando dos padres do hemisfério norte. Eu estou falando dos padres do hemisfério sul. Eu não estou falando de todos os padres do mundo. Não estou. Eu estou adotando um particular, que são os hemisférios. Perfeito? Então, quando eu saio desses hemisférios, que é o particular, e estou levando agora para a minha conclusão, que eu aplico um todo, eu levei para o geral. Beleza? Então, quando eu saio do particular e levo para o geral, eu aí sim encontro um argumento indutivo. Ah, então estou indo por indução, que todos os padres são homens. Porque se eu juntar o hemisfério norte com o hemisfério sul, eu adoto um todo. Então, eu estou induzindo você a acreditar que todos os padres são homens. Então, preste atenção. Dedução é do geral para o particular. Indução é do particular para o geral. Perfeito? Grava isso, hein? Bom. Bom, vamos aqui resolver essa questãozinha. Assumindo que as premissas dos argumentos a seguir são verdadeiras, analise os itens quanto à sua validade ou não. Então, preste atenção aqui. As premissas são verdadeiras. Então, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Tudo que se fala é verdade. Tá? Então, vamos aqui resolver a premissão. Toda criança é estudante. Então, eu tenho um todo aqui, ó. Beleza? Ex-tudante está mais distante da criança. Então, o ex-tudante é o diagrama maior. Está aqui, ó. Ex-tudante. E dentro desse ex-tudante, eu tenho... O quê? A criança. Está claro? Então, toda criança é estudante. Perfeito. Agora, a gente vai para a próxima partezinha. Ex-tudante que joga futebol. Então, está aqui, ó. Ex-tudante que joga futebol. Então, eu posso ter isso aqui. Ó. Essa parte aqui é estudante que joga futebol. Mas eu também tenho que toda criança joga, não é? Então, eu também posso ter isso aqui, ó. Isso daqui, ó. É estudante que joga futebol. Beleza? Aí, a conclusão dele foi a seguinte. Toda criança joga futebol. Não. Você pode perceber que somente uma parte das crianças jogam futebol. Que é essa aqui, ó. Tá bom? Então, o nosso item 1 está errado. É falso, na verdade. Vamos colocar errado, não. Vamos colocar falso. Item 1, falso. Agora, vamos para o item 2. Se Bruna é professora, então Bruna não pratica esportes. Bruna pratica esportes. Logo, Bruna não é professora. Então, no item 2... Deixa eu apagar aqui. Tudo que se fala é verdade, não é isso? E aqui, ó. Eu estou no conectivo C, então. Então, eu já estou tratando de uma argumentação lógica por conectivo. E quando isso acontece, a gente precisa saber a tabuada lógica desse conectivo. É o C, então. No conectivo C, então, V com F dá o quê? Falso. Não é isso? E qualquer outra coisa será o quê? Verdadeiro. E F com F também é verdadeiro. Tudo que se fala é verdade. Então, aqui, galera, de maneira alguma, isso aqui pode acontecer. Porque isso daqui dá falso. Então, o que pode acontecer é isso aqui. Voltando aqui, ó. Aí, ele fala o seguinte, ó. Bruna pratica esportes. Isso daqui é verdadeiro. Porque tudo que se fala é verdade. E nós temos isso daqui, ó, para acompanhar. Quando eu estiver numa argumentação lógica composta, né? Que contenha conectivos, a gente tem que seguir essa regrinha aqui, ó. Primeiro, eu vou verificar a proposição simples. Eu vou adotar ela como verdade e eu vou partir dela. Se caso eu não tenha uma proposição simples, eu vou partir do conectivo E. Mas por que do conectivo E? Porque tudo que se fala é verdade. E no conectivo E, apenas uma forma da verdade. É tudo sendo verdadeiro. Aí você coloca V e V e parte dela. E o nosso terceiro argumento é a certeza. Vamos supor que eu não tenha uma proposição simples e nem o conectivo E. Eu vou ter que procurar a minha certeza. Ah, isso é falso. Então, eu vou colocar falso e vou continuar. Ah, isso é verdade. Vou colocar verdade e vou continuar. Beleza? Então, aqui, ó. Eu tenho uma proposição simples. Bruna pratica esportes. Então, isso é verdade. Beleza? Agora eu venho pra cá. Bruna não pratica esportes. Ora, se Bruna pratica é verdade, Bruna não pratica é falso. E o conectivo é o C, então. Se o consequente é falso, o antecedente obrigatoriamente tem que ser o quê? Falso também. Então, Bruna é professora, é falso. A conclusão foi. Bruna não é professora. E ele é que fala, ó. Bruna é professora, é falso. Isso significa que Bruna não é professora. Então, aqui, ó. A segunda é verdade. Ela está correta. É verdadeira. Beleza? Vamos lá. Vamos pra terceira aqui. Todo jornalista apresenta um telejornal à noite. Então, telejornal à noite está mais distante do seu todo. Então, ele é o diagrama maior. Telejornal à noite. E quem apresenta? Um jornalista. Então, aqui dentro, ó. Eu tenho o jornalista. Fechado? Aí, ele fala que o André é jornalista. Então, o André está aqui dentro. E ele conclui o seguinte. André apresenta um telejornal à noite. Ora, se todo jornalista apresenta um telejornal à noite e o André é um jornalista, então o André apresenta um telejornal à noite. Então, aqui, ó. Isso é verdade. Então, eu consigo concluir que o argumento 2 e 3 são válidos. Vamos ver aqui, ó. O argumento 1 é válido? Não. B. O argumento 2 não é válido? Não. O argumento 2 é válido. C. O argumento 3 não é válido? Não. O argumento 3 é válido. D. O argumento 1 não é válido? Ok. Tá certo. E o argumento 2 é válido? Tá certo também. Então, aqui, eu fico com a letra D. A letra E, ele fala assim, o argumento 2 não é válido. Aí, tá errado. Perfeito? Vamos lá. Vamos pra próxima. As seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Então, vamos começar aqui, ó. C. C, então. C, então. Então, vamos pegar a tabuada do conectivo C, então. V com F dá F. V com V dá V. F com V dá V. E F com F dá V. Essa é a tabuada do C, então. Então, como eu trato de argumentação lógica, de maneira alguma, essa primeira pode aparecer. Fechado? Aqui, eu tenho os meus conectivos. Então, eu coloquei no quadro anterior o seguinte. Começo pela proposição simples. Não tenho? Verifico se tem o conectivo E. Não tenho? Verifico se eu tenho uma certeza. Aqui, no caso, eu tenho uma proposição simples. Carlos é um espião. Isso é verdade. Assim como todas as premissas. Fechado? Agora, nós vamos procurar nas premissas acima. Onde que eu tenho Carlos é espião? Tenho aqui, ó. Carlos não é um espião. Se Carlos é verdade, Carlos não é, isso é o quê? Falso. Ora, o que eu posso falar do André servidor da ABIN? Se o meu consequente é falso, significa que o antecedente tem que ser falso. Então, o André servidor da ABIN é falso. Sobe. Aqui eu falo, ó. André é servidor da ABIN. E eu achei que o André servidor da ABIN é falso. Se o consequente é falso, o antecedente é falso também. Beleza? Agora vamos concluir. A partir dessas premissas, julgue o item a seguir acerca da lógica de argumentação. Se a proposição lógica, Pedro é músico, for a conclusão desse argumento, então as premissas, juntamente com essa conclusão, constituem um argumento válido. Pedro é músico, é a conclusão, Pedro não é músico, foi o quê? Falso. Então, significa que Pedro é músico, é verdadeiro. Então, o nosso argumento, ele é válido sim. Então, essa questão está certa. Fechado? Beleza? Então, tudo que se fala é verdade. Daí você vai começar a verificar qual conectivo você tem e vai ter que saber a tabuada lógica de qualquer maneira. Você precisa saber a tabuada lógica. Sabendo a tabuada lógica do conectivo, basta você eliminar aquilo que dá falso e ficar com apenas o que dá verdade. Aí você vai jogando dentro da questão. Perfeito? Vamos para a próxima aqui. De um argumento válido, sabe que suas premissas são. Então, olha aqui. O réu não foi condenado. Isso aqui é verdade. Assim como isso tudo aqui também é verdade. Vamos separar. O meu conectivo é o C então. Perfeito? Meu conectivo é o C então. E no conectivo C então, eu tenho o quê? V com F dá F. V com V dá V. F com V dá V. E F com F dá V também. Beleza? Então, eu tenho esses valores lógicos. Onde que, de maneira alguma, esse daqui pode aparecer. Vamos jogar. Vamos jogar. O réu não foi condenado. Isso é verdade. Aqui ele fala, ó. É certo que o réu será condenado. O réu não foi é verdade. O réu foi é o quê? Falso. Perfeito? O réu foi é falso. Ora, se o consequente é falso, o antecedente obrigatoriamente tem que ser o quê? Falso também. Então, aqui, a investigação é feita adequadamente e as provas são consistentes. Isso daqui é falso. Agora, eu pergunto assim a vocês. Quando eu falo que algo é falso, significa que eu vou negar. Não é? Então, basta você fazer a negação aqui, ó. Qual é o conectivo aqui? E. E qual é a negação do conectivo E? Troco para ou e nego as duas partes da frase. Então, aqui eu vou ficar. A investigação é feita adequadamente. Se eu negar, a investigação não é feita adequadamente. Aqui agora, as provas são consistentes. Nega. As provas não são consistentes. Então, vamos verificar aqui, ó. Letra A. A investigação não foi feita adequadamente. Correto. E. Aí já está errado, né? Porque eu tenho que levar para o conectivo O. Letra B. Letra B. A investigação foi feita. Não. Ele não negou. Então, está fora. C. A investigação não foi feita adequadamente. Correto. Mas, poxa, mais é o conectivo E. Então, essa letra C também está fora. Letra D. A investigação não foi feita adequadamente. Consistente ou, por perfeito, as provas não foram consistentes. Então, aqui o nosso gabarito é o da alternativa D, né? Porque eu neguei as duas partes e troquei o conectivo para O. Perfeito? Então, você só soube que essa questão de argumentação, você teve que negar, porque o seu consequente, a parte final do seu conectivo C, então, é falsa. Se a parte final é falsa, obrigatoriamente a inicial também tem que ser falsa. Beleza? Então, sendo ela falsa, e você olha para a premissa, você verifica, você olha para a questão, você verifica que ela também tem outro conectivo nessa primeira parte. Então, se eu adoto ela como falsa, significa que eu estou negando essa parte, que é a negação do conectivo E. Nega as duas e troca para O. Fechado? Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Surfo ou estudo? Fumo ou não surfo? Velejo ou não estudo? Ora, não velejo. Isso daqui é a sua proposição simples, né? E tudo que se fala é verdade. O meu conectivo é o O. Valor lógico do conectivo O. Duas falsas é falso. E qualquer outra coisa será verdadeiro, não é isso? Só que como a gente trata de uma argumentação lógica, não cabe o valor falso. Se não cabe o valor falso, essa primeira, em hipótese alguma, ela pode aparecer. Fechado? Vamos lá. Não velejo é verdade. Então, significa que velejo é o que? Não velejo é falso. Beleza? Não velejo é verdade. Então, velejo é falso. Se a primeira parte é falsa, a segunda parte tem que ser verdadeira. Então, não estudo é verdade. Aí, aqui em cima, eu falo, ó, estudo. Se não estudo é verdade, significa que estudo é falso. Se a segunda parte é falsa, a primeira tem que ser verdadeira. E vamos concluir. Letra A, estudo. Não, né? Eu não estudo. Letra B, não fumo. Errado, eu fumo. Letra C, não velejo. Tá certo, não velejo é verdade. E não fumo. Errado, eu fumo. Letra D, estudo. Errado, estudo aqui, ó, é falso. Então, é letra E, né? Letra E, fumo. Tá certo, né? Fumo, tá certo. E surfo, também, ó. Surfo é verdade também. Então, sendo assim, fumo e surfo, fica o meu gabarito da letra E. Gabarito da letra E. Beleza, galera? Então, disso que a gente trata da argumentação lógica. Então, foca. Foca. Tudo que se fala é verdade. Se você não concordar, você que prove. Essa parede aqui, ó. Se eu falar que ela é preta, eu estou falando a verdade. Se você não concordar, você que tem que provar que ela não é preta. Fechado? Então, você precisa saber, na argumentação lógica, a relação dos diagramas. Beleza? Quanto mais distante do todo, maior é o diagrama. E quanto mais próximo do todo, é o diagrama que eu coloco dentro desse diagrama maior. E ali você vai analisando. E quando eu tiver conectivo lógico, você precisa saber os valores lógicos. Você precisa saber da sua tabuada lógica. Senão, vai dar com os burros na água e o que nós não queremos que isso aconteça. Show de bola? Então, galera, é isso. Finalizamos mais essa aula, esse bloco de aula. Espero contar com vocês no nosso próximo bloco. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.